É, eu sei muito bem porque que você se casou com o Raul, casou pra sair da vila, casou pra ter televisão colorida, e você, fracassada, era a única que não tinha TVA cores da vila. Falem com isso, menina, já! É uma gêmea coisa nenhuma! Você segurou o Raul porque você era a mais rodada da vila! É o que é isso? Entendida, mentirosa! Chega! 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 Tá bom. Não quer viajar pra estudar? Por quê? Quer continuar ignorante? Que nem aquela coitada da sua mãe? É isso? Sabe o que eu devia fazer com você, Sueli? Não era te mandar pro exterior, não. Eu devia mandar você pra limpeza, pra limpar a privada, porque pra isso você serve! Pra nada diferente disso você... Imagina que a polícia vai levar a sério denúncia de maluca! Sai no lucro com a morte do meu pai! Foi morar no exterior, não acha? Morreu, Regina! Já tá morto! Morre gente muito melhor todo dia de assalto! Gente, muito melhor! Foi isso que eu vi! Se a morte dele me deu isso? Ótimo! Pelo menos serviu de alguma coisa! Cala a boca, desgraçada! Bate! Mas bate mais! Cua vagabunda ordinária! Que isso? Controla seu linguajar! Eu não vim aqui pra controlar nada! Eu vim aqui pra acertar minhas contas contigo! E eu vou fazer isso, é agora! Tá afim de fazer barraco? Por que você não chama seu marido? Ah, desculpa! É ex-marido! Cala a boca! Luca, faz alguma coisa! Luca! Luca, é você! Luca! Eu adoraria fazer isso, porque além de tudo, você só dá azar pra quem cruza teu caminho! Deu azar até pros seus pais que te criaram! Cala a boca! Cala a boca! Até agora foi tudo entre nós duas, Judite, mas não brinca com a minha filha! Anda! Onde tá a Bianca? Você acha que eu tenho medo de você, Daphne? Pode passar, Tia! Ah! Daphne! Você queria estar no meu lugar Pra receber todo esse carinho Todos esses beijos Todo o amor que ele me dá Porque você tem ciúme Você tem inveja Porque você perdeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí